A minha onda preferida certamente encontra-se na aereceira, nos coxos. É uma onda onde há bons tubos. É uma onda comprida, consistente. E está como a minha melhor onda aqui em Portugal. A minha manobra favorita está como os aéreos reversos. Que é uma manobra que desde pequeno eu dediquei bastante. E hoje em dia eu já sei acertar muitos aéreos. O meu surfista favorito está como o Julia Wilson. É um bom surfista, é um competidor muito forte. E tem uma linha de surf muito fluente. E é daqueles que está sempre agarrado em tudo. Um dos meus planos para o futuro é começar a fazer os QS. E alcançar boas pontuações. E conseguir entrar no WSL e ser um dos melhores surfistas do mundo. Uma das mensagens finales que eu tenho para deixar é. Devemos correr atrás do nosso sonho. Ser uma pessoa consistente. Lutar, suar, fazer tudo. Para conseguir alcançar os objetivos. Ver. A CIDADE NO BRASIL